Tem que ter muita atenção mesmo. E olha só, o SESI antecipou a campanha anual de vacinação contra a gripe nas indústrias aqui em Goiás. A expectativa é imunizar mais de 70 mil trabalhadores. Nesta indústria de copos descartáveis são 130 trabalhadores. Eles não perderam tempo e logo pela manhã já buscaram se vacinar contra a gripe. A procura está muito grande pela vacina, né? E é uma iniciativa muito boa da empresa. Seria mais difícil se fosse procurar fora? Seria sim. Seria mais complicado, né? Pegar ônibus, isso estranho, complica mais, né? A supervisora de segurança diz que a empresa sempre participa da campanha com o intuito de garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Os benefícios são inúmeros, né? Desde a redução do absenteísmo até a qualidade de vida do trabalhador e dos seus dependentes. O gestor da empresa afirma que além de evitar faltas no trabalho, a campanha visa também levar qualidade de vida aos trabalhadores. O principal é essa imunização em massa, visando sempre a saúde da população. A campanha teria início no dia 5 de abril, mas por causa do aumento de casos de gripe, o SESI antecipou a vacinação em Goiás. A meta é imunizar 70 mil trabalhadores da indústria e seus dependentes até junho em todo o estado. A gente conseguiu antecipar algumas doses para poder já dar esse início e deixar o pessoal mais tranquilo.